Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com Subnáutica nos encaminhando aqui para o que eu acho que finalmente é a nossa cura. O Imperador do Mar aqui, a Imperador do Mar, né, eu não sei direito, eu acho que é a, nos deu a receita das enzimas de incubação aqui, então eu acho que a gente vai ajudar ela a chocar os filhotes, né, então a gente vai fazer essa enzima de incubação que vai ajudar ali nos ovinhos e ela vai nos conseguir, de alguma forma, a cura, né, ou de algum jeito vai vir a cura para a gente, é, então muito bom, e a gente precisa pegar aqui esses itens, semente de ácido ocular, semente de coroa do mar, amostra de fungas, semente de ervas fantasma, amostra de arbusto de bulbos, galera, então a gente precisa pegar essas paradas, eu vou em casa porque eu acho que eu tenho algumas coisas plantadas, eu acho que em primeiro lugar vale a pena ir direto em casa ver se tem alguma, e também já para a gente relembrar como está aqui a nossa base, já que fazia um tempão que eu não gravava o jogo, mas é o seguinte, em off eu estava dando uma circulada aqui nesse lugar para ver se eu achava alguma coisa, e eu achei algo interessante, eu acho, onde é que era mesmo, não lembro, peraí, eu acho que ali, naquele canto ali, para cá, ô bicho, cuidado aí, cuidado, você tomou um pouco de cuidado aqui, olha só, tem uma entradinha, um buraquinho e tal, e eu acho que eu tinha achado algo interessante, agora eu não me lembro, aqui, ó, isso aqui é a tal da coroa, coroa do mar, então eu acho que eu só preciso de um mesmo, é, só preciso de um para a receita, é, porque essa coroa do mar aí eu não lembrava de ser de algum bioma específico nem nada, então, é, eu fiquei procurando aqui, né, não sabia se ia estar aqui, se ia estar em outro lugar, mas eu dei uma olhada e achei, então beleza, temos um aqui, aí agora, eu vou em casa ver o que eu tenho lá, porque quanto mais coisas eu tiver ao mesmo tempo, melhor, né, tanto melhor, eu não me lembro aqui onde é todas as, onde estão todas as localizações, galera, mas, semente de ácido ocular, eu acho, que é naquele bioma que tem, eu me esqueci o nome dos biomas, agora, é aquele bioma que tinha antes de chegar na Blood Kelp, os fungos, é, acho que é na, na floresta de cogumelos mesmo, a semente de erva fantasma é lá no, lá perto da Lava Zone, onde tem o Ghost Leviathan, né, isso aí eu tenho certeza que é lá, e, inclusive, tenho quase certeza que os teleportes que tem ali dentro da base levam pra esses lugares, então, a gente pode usar esses teleportes depois, e a amostra de bubos, eu acho que os bubos e a ácido ocular é capaz de eu ter em casa, essas aí eu acho que eu tenho em casa, e aí ficam faltando outras duas pra gente pegar. Então, vamos lá, vamos passar aqui por esse portal, eu vou deixar a Anabeth aqui, a gente vai, o submarino tá ali, então, vamos lá, acho que a gente consegue ir de boa, por aqui só tem que, só tem que cuidar com os warps, a gente consegue ir de boa aqui no, na encosta da montanha, pra pegar o Percy, né, ir em casa e tudo mais, eu só tenho que lembrar certinho onde que, onde que eu tenho que ir pra não passar pelos Leviathans, né, isso aí é um problema, porque como faz tempo que eu não jogo, eu tô meio perdida nas coisas, galera. E sempre aquela sensação de nervoso das coisas, mesmo já estando, tipo, no fim do jogo, a gente já conhecendo, assim, onde tá os perigos, mesmo assim, a sensação de, tipo, de tá em alto mar, de nervoso, assim, é muito, muito estranha. O jogo conseguiu absorver muito bem, assim, de passar essa sensação de desconhecido, profundo, isso é, isso é muito incrível. Agora eu não me lembro. Onde é que eu tenho que ir? Meu Deus, cuidado. Onde é que eu tenho que ir? Onde é que eu tenho que ir? Base, Lost River, Base? Base é a minha casa? É a minha base mesmo, é? Tô com medo de ir num lugar errado, minha gente, dar de cara com... Nem lembro como é que eu... Vamos ver como é que dá o choquezinho aqui e tal. Beleza, porque eu... Né? Né? A gente não tem mapa direito, coisa assim. Beleza, acho que é por aqui mesmo que eu tinha que ir. Só seguir aqui nessa área verde e tá tranquilo. É aqui, ó. Tá aqui a subidinha que eu sempre uso de guia. Eu não posso ir nem muito pra lá, nem muito pra cá, porque tem perigo, assim, né? Tipo, então... A gente fica tranquilo. Eu tô com sede, mas agora quando eu chegar em casa, a gente... A gente vê essa questão da comida, da fome, beleza? Então, olha só. Eu nem vou cortar aqui, vamos relembrar. Aqui tem aquelas ilhas flutuantes, né? Agora eu tô com um pouco de branco nos nomes de alguns biomas, galera. Então, vocês me perdoem, porque como faz tempo que eu não jogo, eu tô com um pouco de branco. Mas a gente... A gente sabe, né? As coisas só. Não lembra os nomes mesmo. Então, aqui tá... Ó, esse aqui eu já não lembro. Deixa eu ver aqui se eu lembro. Se eu lembrar. É, aqui é a kelp forest. A floresta dos kelps. Tranquilo. Pronto, já estamos... Já estamos basicamente num lugar bem seguro. Estamos passando aqui pela outra kelp forest. Bem, de boa. Ufa. Conseguimos observar. Eu espero que eu tenha... Eu tenho as plantas bacanas ali na base. Ó lá, já tô enxergando a minha base. Boa. Boa, já estamos enxergando a base. Bonitamente. Olha só, saudades da minha base, galera. Saudades da minha base. Aqui, ó. Tem algumas coisas aqui. Ah, eu acho que... Eu acho que eu não tenho o que eu preciso. Isso aqui é a bolsa de gel. Pocoleia. Não, não é isso que eu preciso. Vamos ver. Bolsa de gel. Tem mais 20 mil bolsas de gel aqui. Aqui tem a videira de sangue. Não é o que eu preciso também. Aqui, ó. Bubo. Bubo. Ah, e é também... É isso aqui que eu preciso. Erva fantasma. Eu acho que é isso. Não, não é erva fantasma. Não é. Não sei. Vamos ver aqui. Não sei se é erva fantasma. Vamos ver. É... Semente de erva fantasma. Exatamente, galera. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. É... Aqui, bubo. Também. Aí... Vai faltar semente de articular e amostra de fungos. Os fungos é tranquilaço, eu acho, de pegar. Porque é no bioma dos cogumelos. Tranquilaço mesmo. E é isso aqui. Essas outras coisas aqui, eu não... Não me serve. Vamos ver. Faltou olhar. Aqui em cima. Aqui, vamos ver. Aqui, a gente tem alguma coisa. Acho que não tem. Tem uns cogumelos aqui dos branquinhos. Cogumelos das profundezas. Esse plantinho aqui. Não, mas olha só. Como eu falei, eu achava que eu tinha alguma coisa plantada. Isso. Meu Deus. Ela tá se explodindo aí perto de mim. Eu falei que eu achava que eu tinha alguma coisa na base. Viu como é bom plantar as coisas assim? Apesar que eu acho que o jogo facilitou bem a vida nessa parte. Porque eu acho que realmente aqueles teleportes, todos que tem lá naquela instalação de contenção, eles direcionam para os biomas que a gente precisa ir de fato. Eu gostaria... Eu gostaria de verdade que as coisas fossem um pouquinho mais complicadas. Assim, ó. Quem foi, vamos supor, esperto, mais ou menos que nem eu fiz, de já meio que plantar tudo... Tudo que é possível dentro da base, beleza. Essa pessoa vai se dar bem. A pessoa que não fez isso vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Porque a gente vai em todos os biomas antes, por conta da história, sabe? Então tem que fazer a pessoa aproveitar, assim, tipo, todos os biomas, né? Então o jogo é dar essa facilitadinha no final. Eu acho, mas nada, assim, tipo, também é absurdo, né? Vamos comer aqui. Comida. Preciso de comedinha. Comedinha. Tranquilamente, galera. Vamos ver se eu tenho alguma coisa só para comer aqui. Eu nem sei o que eu tenho nessa base. Aqui eu tenho uma barra de nutrientes. Vamos comer isso aqui? Beleza. Comemos, comemos. E eu vou pegar aqui água para levar, ó. Porque eu estou sem água. Vou colocar no pérsia ali. E tranquilo. Então... Temos água aqui para levar, para comer. A gente tem coisas no supervarino lá, se precisar. Eu queria levar mais alguma coisa para comer, mas... Eu não tinha feito a faquinha de fogo? Eu não fiz a melhoria da minha faquinha. Por que eu não fiz a melhoria da minha faquinha? Nossa, eu sei que ficou muito recurso aqui. Nossa. Eu tenho os recursos que eu tenho no submarino, mas o recurso que eu tenho aqui no... Nesse... Na base. Tipo, eu tenho muito, muito recurso. Aqui tem o meu aquário. Olha só que belezinha. Meu aquário. Tem muito, muito, muito recurso. Guardado, assim. Ai, eu tenho que aumentar ainda o aquário aqui para o outro andar. Aqui está meu quarto, digamos assim, né? A caminha e tal. E aqui tem o biogerador, que está inativo. Ok, está sem nada aqui. Lá na... No... Ah, pô, me deu branco agora naquele bioma perto da lava zone, né? Deep... River? Não. Isso aqui é river? Eu acho que eu tinha feito uma outra basezinha. Não fiz outra geração de energia de calor e tal. Acho que sim. É... Beleza. Vamos... Ah, eu tenho que colocar o submarino aqui para ele carregar. Vamos colocar ali. Desliga essa luz. Olá, bicho. Não peida em mim. Pelo amor de Deus. Vai. Coisa... Adoro essa sensação. Quando os bracinhos puxam a gente aqui nesse lugar. Eu acho muito... Perse atracado. Eu acho muito da hora. Mano, as cores do meu perse são muito bonitas. São muito bonitas. As cores do canal aqui, galera. As cores do meu logo. Se você olhar aí o meu logo, o canal você vai perceber. É o banner, o logo do canal. Vai perceber aí as inspirações das cores dos submarinos todos, né? Que eu estou fazendo. Eu não sei por que eu não fiz a faquinha melhor. Eu acho que eu desmanchei. Vou pegar a bateria aqui. Eu acho que eu desmanchei aquela mesa de melhorias. Para levar para o submarino. Ai, meu. Que música sinistra. Só música sinistraça aqui agora. Uh! Fica de ação, assim. Tipo, muito doido, velho. Por que eu botei a minha mesa de melhorias? Eu acho que eu levei. Devei para o submarino. Não, levei para o submarino, né? Será que eu coloquei na outra base? Não lembro. Fazer a faquinha de fogo. Porque a faquinha de fogo eu posso usar. Vou pegar a comida. Mas, tipo... Tá, beleza. Não vou precisar. Não vou precisar. Sinceramente... Ih, está anoitecendo. Bom, seguinte, galera. Eu vou dormir. Eu vou dormir e vou voltar pelo portal, tá? Pelo mesmo portal que eu vim. Voltar lá para o imperador do mar. Imperador do mar. Não sei. E aí, de lá, a gente vai pegar os outros ingredientes que faltaram. E eu vou usar o submarino grande, né? Para a gente fabricar as enzimas. Ele usa. Ok. Chegando aqui no portal, então, gente. Bora lá para o nosso próximo desafio, né? Faltam dois itens, então. Deixa eu falar assim aqui. Eu não quero acessar as melhorias. Eu quero acessar aqui o meu armazém. Porque eu peguei uns diamantes, ouro aqui no caminho, né? Vamos guardar aqui. Uma água eu vou deixar guardada aqui também. Eu acho que essas coisas aqui eu posso guardar aqui por enquanto. Só para liberar o espaço no inventário. Depois a gente pega aqui. Ok. Agora eu vou usar aqui o persi. O persi não. É na BF. Acho que eu vou usar na BF. Vamos... Eu vou ter que subir. De volta lá na... No saguão aquele lá. Pronto. Estou chegando aqui. E aí eu lembrei, galera, o nome do bioma lá que é perto da Lava Zona. É Lost River. É Lost River. Então, ainda bem que eu não vou precisar ir lá no Lost River pegar a haste aquela. Acho que é a haste, né? Fantasma. Porque eu já tenho semente de erva fantasma. Eu já tenho. Ainda bem. Porque tem um Ghost Leviathan lá. Eu não queria encontrar com ele. Então, ainda bem. Roubou aqui o bicho na parede, velho. Vai, eu vou ter que ir assim. Por que que não quer andar? Não sei o que que não quer andar, minha gente. Será que ele travou? Não, não tá encostando nada na parede. Eu sei. O bicho não quer andar. Vou ir assim, ó. Pra frente. Até ele desbugar. Sei lá o que que tá acontecendo. Senão, eu vou ter que ir nadando lá nos portais. Eu não lembro nem o que que tem, assim. Sério, o bicho não quer andar, velho. Ah. Olha, desbugou. Acho que alguma coisa nesse corredor aqui. Bugou. I don't know. Agora, eu não faço a mínima ideia pra que lado vai cada portal desses. Não lembro. Então, tipo assim, eu vou ter que ir, tipo, um por um. Ah, tá. Olha só. O bicho, ele tá com problema pra passar nas portas. Sei, tá com problema pra passar nas portas. O jogo não queria que a... Que a ProSuit passasse nas portas, eu acho. Não é possível. Eu não lembro o que que é cada bioma aqui, mas... Vamos lá. Olha lá. Bugou de novo, velho. Não é possível. Ah, quer saber? Eu vou ir nadando de boa. Vou ir assim. Se eu ver que eu preciso da ProSuit, eu volto e pego. Porque tá difícil. Ah, eu justamente vim aqui na... No Lost River. Mas não preciso. Então, eu vou voltar. Socorro. Ah, eu vou deixar essa armadura lá no saguão do meio, lá. Será que desbugou agora de vez? Talvez. Talvez agora desbugou. Olha, galera. O portal do meio ali que eu fui olhar, ele era só aquela sala que tem de laboratório e tal. Não tinha nada. Não era portal, na verdade. E esse portal aqui, ele tá fechado. Então, vamos ver o que que tem aqui. Eu... Teve um cortezinho brusco aí, porque eu entrei e saí do jogo. Porque, olha só. Eu percebi que eu tava meio bugada. Eu tô meio que dentro... Ah, agora saiu. Olha só. Eu tava meio que dentro do chão. Agora, aparentemente, deu uma consertada. Então, eu entrei e saí do jogo. Acho que por isso que a armadura tava bugando. Então, vamos ver aqui onde é que sai esse lugar aqui. Eu nem sei todos, ó. Porque eu nem tinha aberto todos os portais. Não faço a mínima ideia. Faço a mínima ideia do que que é isso aqui. Se é numa ilha. Ilha, o que que é isso aqui? Papa rosa. Olhando essa caverna, assim, não... Não estou ligada... É... Nesse bioma. O que que pode ser aqui? Pode ser, meu Jesus. Ah, sai daqui, capeta. Pera aí, deixa eu pegar meu negócio aqui. Porque... Bicho chato, velho. Sai, 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 sai. Sai, sai. Não sei que... Ah, é na ilha, ó. O Perse ali. Não, o Perse tá a dois mil metros. Não sei. Não, pera aí. Tô voltando. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Pra lá, pra lá, pra lá. Não sei, cara. Passar a menor ideia. Não, sério. Não sei... Não sei onde é que eu vou sair aqui. I have no idea. Não sei nem se tem o que eu preciso aqui nesse lugar. Onde é que eu estou? Caramba. Lá tem um negócio... Ah, aqui, ó. Um negócio que eu preciso aqui. Aí. Beleza. Beleza, beleza. Bora, bora, bora. Não sei o que tem aqui. Que eu tô com medo, velho. Bora. Só corre. Só corre. Não sei o que tem aqui. Não quero saber. Tenho raiva. Tenho raiva de quem sabe. Tá aí, aranha do capeta. Cadê essas aranhazinhas, velho? Elas pulam em mim e dão susto. Ai, ai, ai. Bom. Peguei o negócio aqui que eu preciso. E falta um. Falta só o cogumelo. Então, acho que esse bioma vai ser mais fácil. Mais ou menos quando eu tiver nele, eu vou saber. E aí a gente só vai e pega o que precisa e fabrica esse enzima. Aqui tem outro portal não ativado aqui, galera. Acho que eu não tinha ativado nenhum portal. Esqueci do Ioncube ali. Vamos pegar. Bora, então, descobrir aonde este portal nos levará. Eu achei que eu já tinha ido por esse portal, mas pelo jeito a maioria deles eu nem sei onde leva. Porque até agora só um já estava desbloqueado, né? Os outros dois estavam bloqueados. Também não sei. Assim, olhando assim a caverna. Não sei onde que vai sair. Então, vamos ter que vir aqui ver se a gente vai sair onde a gente precisa. Hum, talvez... Talvez sim. Talvez, talvez. Eu acho que sim. Eu não vou saber achar esse lugar aqui depois, velho. Saber achar essa... Essa buraca. Calma aí, pai. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vamos fazer... Vamos decorar. Não tenho nenhum bico para colocar, né? Não tenho nenhum bico para colocar. Mas eu acho que sim. Me parece... Pode ser a área dos cogumelos. Parece. Não tenho certeza. Acho que vai sair isso daqui. Ah, isso. Boa, 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 boa. Pelo menos aqui nessa área dos cogumelos, acho que é isso. A amostra de fungos, acho que é isso. Tá. Pelo menos nessa área aqui dos cogumelos, eu acho que é mais... Boa. Tá, e agora? Tá, o... Será que eu tenho que... Tá, tô perdida, né só? Mas essa lanterna aqui é ruim. Deixa eu usar essa aqui, ó. Ah, e tipo, aí não dá para enxergar nada mesmo, né, cara? Difícil. Difícil a vida. Aí, tá. Não sou mais perdida. Eu sou muito perdida. Ah, meu Deus. Então tá, eu acho que a gente conseguiu... Tudo o que a gente precisava para fazer a enzima. Tranquilaço, gente. Tranquilaço. Beleza. Depois, basicamente, a gente pega o portal e já sai exatamente onde a gente precisa, pelo jeito, né? Que é o outro portal lá que eu entrei e ia lá para o Lost River. Então, provavelmente, bem pertinho ali já devia ter uma planta. Essas outras duas também. E a outra planta, as outras plantas, na real... O bulbo, acho que é tranquilo de te pegar, geralmente. Ele fica num bioma que não é tão... Tão, tipo, estressante, assim, de conseguir pegar. A gente foi lá, naquele bioma, várias vezes pegar... As coisas, procurar nos restos, né? As coisas e tals. E foi até que bem de boa. Tá, agora... Agora eu preciso ali no Poseidon. Nossa, eu tô enfiada embaixo aqui. Tô enfiada dentro do... Dentro do piso. Eu... Ah, não, peraí. Os negócios estão na BF. Aê. Sentou aqui. Pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui. Beleza. Tudo que a gente precisa... Tudo que a gente precisa. Beleza. Bora lá. Bora que falta pouco. Bora que falta pouco. Quer dizer... Falta pouco pra cu, né? Ainda tem mais coisa do jogo depois, minha gente. Não tem nenhum... Bicho aqui, né? Eu vou comer. Ou pior, destruir meu submarino. Foi muito difícil de construir. Welcome aboard, Captain. Ok. Ok, minha gente. Temos tudo. Temos tudo. Temos tudo. Muito bom. Eu acho que aqui deve ser. Materiais avançados. Enzimas de incubação. Boa. Nossa, tô muito feliz, galera. Tô muito, 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 muito feliz de conseguir isso. Ok. Acho que a gente precisa voltar lá na... Nos ovinhos. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Eu já era pra ter aproveitado e comido, né? Mas tudo bem. Ok. Estou aqui com a enzima de incubação. E bora finalmente colocar na incubadora e ver o que acontece, minha gente. Vai chocar os ovinhos. Vai chocar. Ai, que bonitinhos. Que bonitinhos, mano. Mano. Olha isso. Que bonitinhos. Caraca. Olha que cena linda. Linda, linda, linda. Olha que da hora, galera. Ah, mamãe. Chocou os ovinhos. Yay. Yay, yay, yay. Cara, muito bom, muito bom. Olha isso. Deixa eu ver se eu consigo escanear. Filhote de imperador do mar. Caraca, véi. Muito bom. Forma de vida alienígena. Minhas mães estão nadando para as caixas. Eu te agradeço. Sua liberdade é o meu fim. O que vai ser, eu pergunto? Ir para dormir e nunca acordar. Talvez a próxima vez que nos encontremos, eu vou estar em um oceano. Ela vai morrer, mano. Não, não. Por quê? Eu achei que eu ia te libertar daqui. Não, véi. Beleza. Ela tá meio difícil de sair daqui mesmo, mas eu achei que a gente ia dar um jeito de... libertar, né? Ou, tipo, ela não saía daqui também por conta dos filhotes, né? Mas agora que eles estão livres também, ela poderia sair. Pô, você não tem força para arrebentar com isso aqui, não? Ah, não. Ah, não, gente. Tô chateada. Pera aí. Vou respirar aqui. Tá, e beleza. Ela tá morrendo. E a minha cura... Será que tá lá com os filhotes? Pera aí. O que é isso aqui? Ah, enzima concentrada. Galera. Galera. Acho que é isso, hein? Acho que é isso. Acho que é isso. Acho que é isso. Não sei. Tô de luva. Não dá pra ver. Tô de luva. Não dá pra ver a mão. Conquista alcançada saudável. Então é isso. Foi. Mas vamos fazer o auto scan aqui pra ver. Com certeza. Não há sinais remanescentes de infecções bacterianas. Aí, galera. Conseguimos. Boa. Boa. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Imperadora do Mar. Triste. Eu queria salvar você, mas não vai dar. Bom, vamos lá rapidão ver o que os filhotes estão fazendo, galera. Olha, tem várias bolinhas dessas aqui. Várias, 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 várias. Mais aqui, ó. Mais, mais, mais. Aqui a galerinha. Então, eles estão soltando bolinha aqui também, ó. Lá tem, lá tem. Mais bolinhas aqui. Vocês estão soltando mais bolinhas? Ah, eles estão... Ah, eles vão curar o planeta inteiro, eu acho. Mais aqui. Um monte de bolinha aqui. Tem como pegar isso aqui? Não tem como pegar isso aqui? Mas eles vão curar tudo, minha gente. Eles vão curar tudo? Acho. Acho que sim. Eles vão curar tudo, né? E, bom. O próximo passo é... Eu acho que é nessa instalação aqui mesmo, né? Pra passar lá no computador, que eu acho que verificava se eu tava doente ou não. Ele não liberou pra mim a... Ele tinha detectado que eu tava infectada e não queria, tipo, acabar com a quarentena. Não me lembro direito agora, mas era algo tipo assim. E eu também, por conta da quarentena, né? Não ia conseguir sair do planeta, claro. Porque senão ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Xambin, caso eu tentasse sair do planeta. Então eu preciso acabar com a quarentena. E o único jeito de acabar com a quarentena era conseguindo a cura, que aparentemente acho que a gente conseguiu. Então se eu mostrar que eu não tô infectada agora, vai ficar de boa aqui. Mas isso aí a gente vai ver pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse episódio fantástico de Subnate. Eu gostei muito, tô muito feliz de finalmente ter desenvolvido essa parte da história e conseguido a cura. E vamos ver o que acontece a seguir. E é isso. Beijo pra todos. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri